Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, nessa terceira fase, que é a fase Pachana, a gente tem que tomar algumas medidas mais enérgicas de digestão de ano. Ok? Um vai Pachana é digestão de... num sentido mais forte da coisa. Lipana é pra você aumentar o apetite, o que você usa antes de comer, se está com fome. Pachana é aquela capacidade de você digerir aquilo que você comeu. Ok? E aí a gente vai ter que ter algumas coisas mais específicas, mas coisas que a gente ainda consegue minimamente negociar sem que tenha que recorrer a ervas super indianas ou qualquer coisa assim. Certo? Então, nesse daqui, a gente vai fazer um tipo de preparo que a gente chama de manda. Ó, o próprio nome diz que é um tipo de alimentação pra deixar o cafo em jejum durante o tempo que for necessário. Tá? Então, você vai ferver em uma proporção de um... aí pode ser tipo de cevada, cevadinha, qualquer coisa disso. Você não vai comer mesmo? É, ervilha ou qualquer coisa que seja destringente, tá? Cevada, cevadinha, ervilha, grão de bico... Vai só ferver. Você vai ferver em uma proporção de um disso em dezesseis de água. Isso é verdade. E aí você vai usar nessa água muito curminho... Dezesseis está falando de volume. É, de volume. Tá? Muito curminho, muita cúrcuma e muito gengibre. A cúrcuma vai ser a principal erva que a gente vai botar aí na roda pra ser pachano. Porque a cúrcuma não apareceu antes, ele reparou, agora a cúrcuma está aparecendo. Sempre vai aparecer uma galera nova aqui que vai ter a função de pachano, que é a função de digerir ama. Ok? Então, de leitilha ou cevadinha? Isso. Uma parte disso, pode ser uma xícara. E dezesseis partes de água. E aí você vai colocar, tipo, se for pra você, só uma colher cheia de cúrcuma, uma colher cheia de gengibre, uma colher cheia de cuminho. E de cúrcuma pode botar até duas, não tem problema. Pra cá pode botar bem forte. E você vai ficar cozinhando isso durante um tempão. Cúrcuma não é a mesma coisa que a safrão não é? É, a safrão da terra. Pode usar. Isso. É que a safrão é um negócio bem caro. O que a gente chama de safrão é a safrão da terra que é cúrcuma. É que venderam a safrão com cúrcuma. Isso. Aí, você vai ficar cozinhando isso durante uns 20, 30 minutos. E você vai só tomar o líquido disso. Certo? Você vai tomar o líquido disso a cada, sei lá, uma, duas, três horas, uma quantidade pequena. E você vai ficar isso um dia, dois dias se precisar, só tomando isso. Até o atributo de você estar se sentindo muito blé, muito devagar e muito pesada, isso aí. Ok? Aí, depois que você fizer esse processo, que você já tiver saído desse estado que está muito viscoso, muito blé, você vai voltar comendo. Você, em vez de botar 1 para 16, você vai botar 1 para 8. Que é a segunda forma. A gente está restabelecendo o agno. Ok? E aí, você vai fazer isso e vai, nessa hora, comer um pouco desses grãos. É. Mas não muito. Aí, depois você vai reduzir isso para a quantidade de erva, você vai diminuindo um pouco também. E comer com fome também. É, comer com fome. Tá? Aí, você vai reduzir para 1 para 4 de água. Aí, depois, você vai reduzir para 1 para 2. E aí, você vai, cada vez mais, administrando erva, você vai, você só vai comer esses grãos na medida em que você estiver com fome para isso. Senão, você só vai ficar tomando essa água, que é para manter o teu metabolismo vivo, podendo digerir a toxina. Ok? Então, esse é um aspecto importante. Olha só. Só como uma ilustração, imagina que isso daqui é o teu estômago. Tá? A tua capacidade gástrica está aqui. Só que as toxinas, elas estão por aqui. O que você está fazendo com o pacham é dando tempo para não entrar nada para atrapalhar isso daqui, para que você tenha as ervas que comam as toxinas que estão paradas. Isso pode ser no entino, pode ser no estômago, pode ser no entino grosso. Não importa. É só esse conceito que a gente está fazendo. Então, quando a gente está fazendo pacham, a nossa dieta é muito mais restritiva. porque a gente quer liberar a acne para as toxinas. Ok? Esse conceito tem que ficar muito importante. Porque isso é o que é fundamental na Ayurveda para você conseguir estabelecer o processo de saúde. Certo? Se você não cuidar das toxinas, você fica mal e você fica ferrado de qualquer forma. Ok? Então, no caso de... de CAFA, esse procedimento a gente chama de Sansarjanakrama. Sam Sarjanakrama. E basicamente, isso significa Krama. A capacidade de reestabelecer o acne. Porque o do CAFA é o mais difícil de você fazer isso. E junto disso... Mais difícil de reestabelecer. É, mais difícil porque não tem uma maior tendência a virar manda-água. Tem uma outra frase aí, mas essa é uma frase já mais para os descolados, tá? Na raiz de todas as doenças está a manda-água. Porque manda-água é o que sempre vai gerar o processo de início de fabricação de ama. Ou permitir que ama exista. Junto disso daí, a receita para a celulite, ó, 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 ela chegando. Você vai fazer um processo que é para tratar a pele, certo? Nesse momento, já tem cafa atacando a pele. E aí você vai estar com coceira, você vai estar com uma arquinha mais branca, uns negocinhos aparecendo na pele, que coça ou é protuberânciazinha, tá? Então você vai fazer uma mistura, não tá aí? Ainda encafa isso, né? É uma proporção, vou dizer uma proporção aqui só para ter uma ideia. 500 gramas de café moído. Isso quer dizer que não é o café que está no mercado para comprar o produto? Não, pode ser o moído do mercado, não tem problema, tá? Aí você vai ver se você consegue achar nessas lojas de produtos natural, farinha de babassu. Se você conseguir achar, é bom. Se não, não achou. Ok? Babassu mesmo. Isso. Farinha de babassu, isso. Babassu é um tipo de coco. E você vai botar... Oi? Quanto de farinha? 500 também, a mesma proporção de café. Isso é se achar. Babassu. Pode ser café moído ou pode café? É, pode café. Tá? E vai botar mais uma proporção de 500 gramas de ae, anota aí. Calamo aromático. Que? Calamo aromático. Que é o vachá. Orégano. Manjericão. Não. 500 vai ser tudo. Orégano, manjericão, alecrim e tomilho. Coisas fáceis de achar, tá? Tem de cada um? Não. 100 de cada um pra dar 500 no total. Orégano, manjericão, alecrim e tomilho. Isso. E o pó do calamo. O pó do calamo. Tem que ser o calamo e o pó. Você vai bater isso no liquidificador. Ai, com Deus. Todos esses que são ervas e bater em pra menor granulometria que você conseguir. Tá? Você vai misturar isso tudo. Pó de calamo. Aromático. Tiago, mas esses cantos aqui não são já... Então, o orégano, manjericão, alecrim e tomilho é a folha? Isso. Não é aqueles que já vendem safado já. O pó. Não, porque os gés são desidratados. É, desidratado é pra ser, mas o desidratado não necessariamente você está em pó. Você tem que transformar isso em pó. Então, por exemplo, se for no orégano, é borista, comprou alecrim e pó. Orégano, não, você não vai conseguir comprar em pó, entendeu? Você tem que comprar tudo. Orégano não tem. Tem pó? Tem. Então, orégano em pó, alecrim em pó, manjericão tem pó? Não, não tem, mas eu só fico moleque. Não, não tem grana, não é verdade. Tá, então assim, você tem que pegar isso e bater para transformar no pó mais próximo que você conseguiu. Eu sei que o calamo você consegue fazer o pó. Calamo é bom, mas também se não tiver... Farinha de babassu, café, calamo, marambasco, manjericão e... Tomilho. Tomilho. Alecrim. 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 Você vai pegar e vai todo dia de manhã, enquanto tua pele estiver mais viscosa, você vai passar isso na pele e esfregar antes do banho. Sempre para cima. Sempre no sentido da extremidade para o centro. No sentido de drenagem. Tá? Isso é um código do Arta, né? Mais anti... Mas ele tem que ser para cima, assim? Tem que ser, no sentido para dentro. Só nas áreas que são mais gordinhas, mas você está querendo fazer com que o teu plasma vá de novo para os teus módulos ninfáticos para ele ser tratado lá. No bombom também. Como é que você passa... Pó, pode... Então, pó... Pó é assim. É uma coisa que você pega e faz assim. Aí pega um pouco mais na mão e passa. E pó mesmo? Não é para molhar, não é para botar óleo na mão? Depende. Se a pele for um pouco mais seca e tal, isso é para um capa, bem capa mesmo. Você pode passar um óleo de anginine na pele e depois esfregar assim. E essa massagem que você faz aqui? O do Arta não é mais ou menos isso. Eu posso colocar esse do Arta, então. É para celulite aquela massagem? Aquela nem tanto, mas esse aqui tem o pó do cálamo, é a mais forte para... E essa é para celulite? Aí para celulite você pega e fica assim, ó. Aí pega e passa. Aí não é só para ser... Não, é. Isso daí é para quebrar o tecido. Espera, mas tudo que eu já fiz... Para estria? Oi? Para estria também? Para estria é melhor assim. Tá? E para celulite é melhor assim. Para estria, sai. Foi? Não, mas melhora, mas melhora. Melhor assim de coisa. Estria não. Mas melhora muito. Depende. Depende do grau de estria. Não dá para assim... Estria tem três graus. Tá? Assim, se a pessoa não for de constituição absolutamente cafa, super no estado encafado, eu sugiro passar um pouco de óleo de anginine aquecido para proteger a pele. Porque a óleo de anginine com essas ervas, você vai conseguir estragar muito mais que a óleo de anginine com essa ativação toda vai ser muito potente para queimar tecido gorduroso. Então... A anginine é tudo na vida do ser humano, né? Dos pitas não, mas dos vatas sim e dos cafas com algum grau de adequação. Então, nesse setor daqui, a gente começa a atuar na nossa pele, ok? A gente tomou umas ervas mais fortes e a gente está atuando sobre a pele. Essa é a característica mais importante desse setor, porque o vata, pt e caf, elas já entraram no movimento centrífugo e você tem que jogar ela de novo para o sistema gástrico. E esses procedimentos de massoterapia estão fazendo isso. Mas uma pergunta, se a pessoa for de... Você já falou isso, mas eu não tenho certeza. For de constituição cafa, mas ela já está fazendo no trilho. Ela só vai fazer esse procedimento se ela se sentir letárgica ou pesada. Isso, mas o cafa pode fazer isso uma vez por semana, sem nenhum problema. Isso faz parte do que a gente vai ver como rotina diária. Mas quando o jejum, então o jejum também? Esse jejum aqui mais gástrico, ele é só quando você está com toxina. Só se você sentir, então... É, esse daqui é o jejum que você deveria fazer num cafa uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada mês. Bom, então com isso a gente teve o principal entendimento do nível de praçada, que é a necessidade de atuar sobre a pele. Ok? Porque sem isso, agora os doshas vão estar atacando a primeira barreira de tecidos que a gente não quer que eles atuem. Vata, pita e capa tem que atuar dentro do sistema gástrico, porque lá a acne está mantendo eles na linha. Quando eles saem do sistema gástrico, eles só fazem confusão, porque eles só saem quando eles escapam com a bomba de ama junto. Ok? Está ficando mais ou menos claro isso? Beleza. Então, na parte do pita, aqui vai ter a ideia do óleo de girassol. Por que que não o óleo de coco? Porque o óleo de girassol, ele tem uma capacidade mais desintoxicante do que o óleo de coco. Óleo de coco é bom para nutrir pita. Quando o pita está saudável, ele deve usar o óleo de coco, porque aquilo mantém o pita em ordem. Quando ele já está com toxina, o óleo de coco é uma coisa que pode ser mal metabolizado pela pele e o óleo de girassol vai ter uma capacidade já de manter isso em ordem. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer a oleação com o óleo de girassol e, de novo, você vai fazer isso no sentido da extremidade para o centro. Você vai puxar isso e depois vai entrar no banho quente. O óleo de girassol vai substituir esse pódio do ártana que a gente fez aí, ok? E sempre no sentido, sempre que a gente quer desintoxicar, é no sentido contrário dos pelos, porque isso empurra o tecido plasmático de novo para os nodos linfáticos, ok? E é lá que esse processo é feito. Olha só, toda vez que a gente vai passar esse troço no corpo, é para tomar banho depois? É, para fazer 5 minutos, 10 minutos. Não, no nosso caso, que a gente não tem essa unha ayurvédica, que a cabeça fica para fora, a gente logo em seguida entra no banho. Banho quente. Logo em seguida? Logo em seguida. Não é 5 minutos. Não, porque senão o teu metabolismo vai esfriar. Tá. Ah, porque quando a gente faz essas coisas ayurvédicas, a gente logo em seguida, de fazer a massoterapia, a gente entra na sauna. Então, esse banho é a forma da gente conseguir fazer essa sauna no nosso dia a dia, ok? E banho quente. Uma coisa. Ah, no caso, normalmente fariam com, ao invés de ser banho, seria na sauna. É uma sauna que a gente fica com a cabeça para fora. Esse tipo de oleação não deve ser feita depois de comer? Não, isso não deve ser feito normalmente, de preferência, de manhã em jejum. Tá? Porque aí a gente vai ter maior capacidade de mobilizar os doces. Se os doces estão atuando no processo digestivo, a gente não vai conseguir purgar eles direito. Entendeu? A gente tem que ir para caçar eles na hora que eles estão mais ativos. Então, por exemplo, qual seria o horário bom que você poderia fazer isso? 10 da manhã, no caso de Peter, que você conseguiria pegar mais bandido ali. Mas aí, você não vai conseguir fazer isso em jejum total. Mas desde que o processo digestivo esteja tranquilo, é um horário que você teria mais efetividade. E aqui vai entrar muito a ideia de suco verde. Jejum de suco verde. Tá? Só que suco verde a gente vai usar... Oi? Não, eu sei. Mas aí, vai fazer de manhã. Ou então vai fazer no final de semana. De noite pode não? De noite, nesse nível daqui, é ruim. Tá? De noite pode fazer até aqui. Aqui a gente vai fazer uma dieta mais de suco verde. Para a gente ter uma capacidade de desintoxicação maior. E o que vai ter nesse suco verde daqui? Vai ter chá de erva doce, vai botar couve, pepino e inhame. Que é as coisas mais para limpar o sangue de pita. E aí, a gente... Chá de erva doce, pepino e inhame. Não, só pode ser. Eu estava fazendo um de couve com maçã. Tá, mas aqui a gente não quer nada cru. Muito cru, entendeu? A gente vai pegar esse chá de erva doce, botar em cima do pepino e do... Da couve e do inhame. Bater isso daí, isso vai dar uma micro... Mas isso cruz ou cozido o inhame e a couve? Não, não dá para ser... Senão vai virar sopa, assim, tá? E aqui a gente vai usar uma perspectiva de resolver essa parte de pita por coisas muito amardas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com um chá mais depurativo. Então, anota aí. Uma proporção de um para um, tá? Dente de leão, boldo, carqueja, pata de vaca e pode botar aí também quebra-pedra. Que é para o quê? Pedra. O que é isso? São todas ervas que você consegue comprar no herborista, tá? São ervas muito amargas. Tá voltando muito para mim. Deixe leão, carqueja, pata de vaca, pedra, pedra e... Boldo. Boldo. Boldo? Uhum. Adoro boldo. Tá? Isso daqui você nunca vai fazer. Eu sei, mas eu boldo, eu adoro. É, por isso que é melhor. De leão, carqueja, pata de vaca, boldo e... É, tem pó e botaninho também. É... Ninho. Dente de leão, pata de vaca, carqueja, quebra-pedra, boldo, ninho. O que é isso? Ninho, tudo erva, muita magra. Não, mas o que é? Ninho. Ninho. N, I, M ou N, I, I, M ou N, E, M. N, N, E, M. Depende. N, I? Ninho. Tá? E aí você vai fazer um chá disso daí, na forma de infusão. E tomar isso depois da refeição. Infusão significa que você não vai deixar ferver junto com a água, né? Isso, você vai ferver a água e depois vai botar. Tá? Qual é a grande diferença em termos... Muitas vezes a gente usa a mesma erva na fase 2 e na fase 3. A diferença fundamental é que na fase 2 você usa meia hora antes da refeição. Pra estimular o agro. É a função dípana. Pra você usar as ervas na função dípana, você faz meia hora antes da refeição. Tá? Então, por exemplo, essa sopa que você vai tomar aqui, é quando você estiver começando a ficar com fome. Esse chá de gengibre vai estimular a tua fome. Ok? Nesse caso daqui, essas medidas assim que você vai ter pra, de alguma forma, atuar com as ervas mais fortes. Aqui poderia ter algum chá de ervas assim também, mais pra cá. Você toma meia hora, uma hora depois da refeição. Mas assim, a quantidade de erva que a gente já tá botando nessa peia aqui já é suficiente. O cafa não precisa mais estimular essa digestão do carboidrato e o acúrcuma vai fazer bem nesse papel. Tá? O pita que você precisa ter muitas coisas pra desintoxicar o fígado do cara. Normalmente é onde o problema tá acontecendo de uma maneira mais grave nesse momento. E esse daqui, a nossa grande erva, vai ser a safétida. A gente vai fazer a oleação pólio de gerginim. Plata? E tem que ser necessariamente com o óleo de gerginim pra vato. Tá. É... E vai fazer um chá que vai ter a safétida aí. Chá com o quê? A safétida. A safétida é uma das principais coisas que a gente consegue encontrar aqui no Brasil que digerir ama de vato. Óleo. E esse é onde? Gerginim sem ser torrado, prensado a frio. A safétida é... Eu tô dando torrado. Isso. É, o torrado tem um gosto de... Tá, e... E esse óleo de gerginim tá... Você vai fazer de novo a oleação naquele sentido pra dentro, tá? E vai entrar no banho quente. Vai continuar fazendo isso dentro do banho. Tem um vídeo meu lá de auto-aleação. E aqui você vai usar um composto que vai ser cominho. Gengibre. E a safétida. Proporção de um pra um também? Não. A safétida não pode ser na proporção de um pra um, não. Senão vai ficar bem trágico. Eu tinha dito outra coisa, tipo... É, uma proporção de colher de sopa, colher de sopa, colher de café. Tá. A safétida é um negócio muito forte. Pelo menos... Vou botar um quarto, então. É. Tá. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Namastê.